Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Rodrigozinho, ao vídeo Chanson Man e Aki Hayakawa. Esse foi um valeu. Esse foi um valeu do... Senju. Senju, muito obrigada por esse valeu, ele ajuda muito a gente e bora lá reagir. O futuro é pica, mulher. Eita. Então tá bom. O que que tá acontecendo, gente? Eu não sei. Meu pai, mô, quem paga agora é só eu. Não me olha assim, ao menos tenho o breu. Um cachorrinho e a raiva que Deus me deu. Olha a coxita, hoje o tolo venceu. Dei de meu rindo, olhe partes que eu nem te conto. Pra pagar minha dívida, é cada meu avô é longo. Nasci na miséria, vivo um eterno tombo. Sonho em comer pouco gelé até uma minicombo. Mas aqui eu já tô como. Trabalho pra humanos que mais parecem os monstros. Hummm O que é isso? Caraca Sim Sim Fizemos Fizemos Buscamos a filha da mãe A gente orando Mas todos foram enganados E claro eu me enganei Queria uma vida de descanso Mas na morte eu virei Hum Se pensar que ele realmente Foi de valor Ele e a Pochita aqui Mas Pochita também não tava bem Eu não vou precisar É, é que vocês procurarem Mas é demônio Caraca Caraca Uma dúvida É, né? Hum Hum É verdade É verdade Olha as regras Vida, a nossa parede Ah, quando... Ação em meio a esse caos Papo de devorar A si pra conhecer O mal São como sonhos Algo raso, tipo Que nós somos São meus amigos O que vocês chamam de Demônios Eita A paixãoado pela forma Como me controla Sou sua espada Sua serra Por que não pistola O que você quiser eu faço Eu já não tenho medo Qualquer coisa é um degrau Pra quem debaixo veio Ai, que merda Contra a tua parte eu amei Contra a tua parte me tornei Um maldito como Shinsomei Nossa Um maldito como Shinsomei Um maldito como Shinsomei Pesadíssimo Um maldito como Shinsomei Um maldito como Shinsomei Um maldito como Shinsomei Um maldito como Shinsomei Ei, Marceline Eu vou tão cedo Brinquei com desespero Inveja de meu irmão Sempre estando em primeiro O mais falado O mais amado Sempre bom comigo Sempre bom comigo O meu primeiro amigo Um maldito como Shinsomei Um maldito como Shinsomei Maneira, né? Nossa, né? Cara, deve ser desesperador, né? É, parece muito desesperador, né? Cara... Igreja, né? Isso eu achei bizarro essa parte O quê? Sim Hum... 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 Cara... Hum... 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 Caraca... Hum... 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 Hum hum Compondo né Virou muito sensacional Ai Verdade Deve puxar desse medo Ficou muito mal ele cara Coitado Ah Um simples coitado Futuro é demais Porque fui procurar Só me fez encarar Futuro é demais Demais pra suportar Futuro é demais Futuro é demais Demais pra suportar Futuro é demais Me arrependo Irônico, irônico É pensar que meus cênicos Amigos são esses demônios Me arrependo Irônico, irônico É pensar que meus unicos Amigos são esses demônios Me arrependo Irônico, irônico É pensar que meus unicos Amigos são os demônios Irônico mesmo Que? Meio irônico mesmo Hum hum Aprende a respeitar esses demônios E a culpa é de um anjo A culpa é de um anjo? É, não entendi Como é que é a culpa de um anjo? Eu tô ficando confuso Caralho É o pistoleiro Pistolão Nossa, a voz da Makima é boa, né? É, até não É uma... Essa porta Muito bizarra essa porta Esse negócio dessa porta O que que tem essa porta? Porque o... No começo do anime Hum O Dengi sonha com ela Que ele abre a porta, não é? E no final do anime também tem uma porta Eu acho Hã Não sei se bem no final Mas também tem uma porta Ih, não lembro Que porta é essa, meu Deus? Não sei se agora se tem Eu não lembro Mas tem porta Tem esse lance da porta Que eu não sei se... Não, eu lembro que tem a porta Que ele tá pra abrir E ele sempre acorda nesse sonho Hum Na hora que ele vai abrir a porta Ele sempre acorda Sim E disso eu lembro Mas eu não lembro no final Eu acho que tem também Tem uma porta no final? Eu acho que tem também Hum Não tenho certeza, galera Eu não lembro Agora Quando o Aki Fica no hospital E a coisa, né Ai, dá tanta pena A música, né Tipo, as duas assim O estilo Essa pegada meio Meio Mais envolvente Assim, mas Não sei Ah, é bem Hum É bem triste, né Porque É, ele contou A história toda, né Do Chainsaw Man É, o do Chainsaw Man Foi mais resumidão, né Sim, sim Um pouco De sentimento E passo a passo Do que aconteceu Sim Do sentimento dele, né Em si É E do Aki Começou assim Mas acho que envolveu mais sentimento Uma coisa mais dele Sim, até porque o Aki se controla muito, né Hum E geralmente quem se controla muito Não, então Mas tipo Até porque eu acho que É isso, o anime ainda não explorou muito Da vida dele A vida do Aki Mas também não tem muito, né Ah, sim Até porque só passou a infância dele E depois passou o dedo Exato, então tipo Não Por isso que a música eu acho que fala mais sobre Entendeu Entendi, entendi Mas Ai, dá muita dózinha Dá muita dó de todos eles, né Porque eles passaram por uns Por uns momentos que Todo mundo sofrido Eu sempre falo isso, né Eu sempre falo isso, né De muito ofrido E o principal é trauma de infância Ela tá balançando a câmera, minha vida Desculpa Não, tá tudo bem Eu segui a questão Não Mas assim, o principal é trauma de infância Ah, foi-se a família Ah, foi-se tudo Ah, foi-se tudo Tinha um pai Que foi-se e deixou ele com as dívidas Sim Daí acusa É O resto foi que Entendeu É A única que a gente sabe alguma coisa É a menininha lá Que também vai de vala Que é a que fuma, né Ah, é Ela Esqueci o nome dela E a única coisa que a gente sabia também Era que ela sempre perdia um companheiro de equipe E ela tava livre e forte E ela não aguentava mais, é Então, normal, mas assim Ah, gente Uma triste, né Mas Achei bem vibezinha Sim Gostei da É diferente do que a gente costuma escutar, né É, bem diferente Gostei Ah Também gostei Então é isso, gente Esse foi o recorde de hoje A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscreve no canal se você não é inscrito E compartilha pra ajudar Valeu Bye